Música Bom dia loucois desse Brasil Acho que tá tudo meio dormindo ainda Acordei super cedo hoje Porque o dia 2 aqui do diário de viagem vai começar onde? Aonde? Aonde loucois? Aonde loucois? Andando a cavalo moleque Música Vídeo e foto Música 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 Eu falei, fechou então, vamos pegar a Night Vision aqui da minha câmera E vamos filmar um videozinho idiota Então se você quer assistir esse videozinho idiota Que acabou ficando super legal Clica aqui, ele tá em inglês Porque o cara só fala inglês, mas eu fiz legendado Então, ó, clica aqui O vídeo tá como não listado Porque, mano, se eu postasse aqui aleatório no canal Vocês vão falar que porra é essa que o Christian fez, né? Vídeo em inglês, que porra é, que porra é Os caras ingleses arranham e hackearam o canal do Christian Ó, Luquense Ó, você consegue ver o Christian aqui da janela Peraí, ali Tá, vocês acharam que o Christian ia estar na minha frente, né? Mas, mano, se o Christian estivesse na minha frente Outro seria bilionário, né? É tipo caríssimo morar no Rio, mano Tipo um apartamento, mano Por pior que seja É tipo um milhão e quinhentos pra comprar, mano Velho, com um milhão e quinhentos em São Paulo, tá ligado? Você, mano, faz a festa O vídeo tá super legal Clica, clica, clica Clicou Beijo do louco Beijo do Rio Uau